Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai E agora é uma oficina de criação de personagens, ou seja, uma OCP Com o seguinte tema, o acúmulo de identidade e conteúdo como modo de vida O que quero dizer com esse tema em específico, o acúmulo de identidade e conteúdo como modo de vida? Bem, é uma pergunta bem interessante, eu vou tratar com temas um tanto diversos aqui Exemplos um pouco chatos, talvez, talvez um tanto irritantes Mas vamos lá Imagine você discutindo com, por exemplo, um terraplanista Vou usar esse exemplo porque é um exemplo vigente atual, um debate atual, né? E vou fazer a segunda pergunta pra você Pra você e pra mim também, né? É uma pergunta retórica, não tem que ter resposta Quem te ensinou a ler? Você aprendeu a ler sozinho? Da onde veio a leitura? Ela é sua? O ensinamento é seu? A verdade foi você que criou? Ou você aprendeu em algum lugar? Você pode usar um exemplo bem prático, assim, tipo, que língua você fala? Por exemplo, eu falo português Você entende russo? Se alguém em russo falar com você, você vai entender? Provavelmente não Duvido E é um exemplo que... Porque o campo da moral, o campo dos debates sobre o conceito, do debate sobre o significado Como, por exemplo, se a terra é plana ou se ela é um globo Cai nisso, por incrível que pareça Cai sim Por exemplo, se uma pessoa te ensinou a ler, você sabe ler e escrever português Se você for debater com um russo, você não vai saber ler nem escrever em russo Você pode interagir com ele de maneira pacífica Ensinar pra ele português e ele te ensinar russo, quem sabe um aprenda com o outro E acaba criando uma espécie de cooperação com a existência com a diversidade Né? Do mesmo modo, quem te ensinou que a terra é plana, é, global Que ela é um globo Você não sabia Você, em vida, como um indivíduo, nunca iria descobrir isso Do mesmo modo como um indivíduo, você nunca iria aprender português Você podia dar o mesmo nome, mas não iria ser português Ia ser outra coisa Se você criasse sozinho, digamos, você pudesse criar sozinho Mesma coisa com mais um igual a dois Você sabe que um mais um é dois Mas você aprendeu isso Alguém te ensinou E quem te ensinou Aprendeu de alguém Então, a metáfora que eu usaria é que o tecido cultural humano Ele pensa no software Só que não no software de um computador Pensa na existência humana como um software Se reprogramando e se programando E através do hardware que é o planeta É o sistema solar Esse programa roda Esse programa é o tecido social, o histórico temporal Ele roda no planeta, roda no sistema solar Roda, enfim, na galáxia Tudo aquilo que mantém o planeta vivo E o planeta não está vivo só por causa de ele ser um planeta que roda em volta do Sol Ele está vivo por circunstâncias complexas absurdas Tipo, eu não sei Pensa no máximo do máximo da harmonia do mundo Onde um grão de areia em localização diferente muda todo o cenário Muda todo o sistema O planeta está vivo A gente está vivo O tecido social está vivo Por causa exatamente dessa sincronia absurda Vivo no sentido antropocêntrico falando também Mas a gente é o software O software veio de no mínimo 200 mil anos Então 1 mais 1 é 2 Hoje é uma coisa de Falando da espécie humana 200 mil anos Isso justifica o 1 mais 1 é 2 Se você for justificar que o 1 mais 1 é 2 Você vai estar usando um argumento adquirido no processo de desenvolvimento do software Em 2 mil anos Em 2 mil anos, não Em 200 mil anos A gente pode pegar e falar Mas a espécie humana veio de uma proto-humanidade Que nem aquela metáfora do qual veio primeiro O ovo ou a galinha? Veio a proto-galinha É a resposta do meu professor de análise científica Eu gosto da resposta porque Não era nem galinha nem ovo Era a proto-galinha que talvez tivesse ovo, não sei Você vai voltar até o micro-organismo originário Que vai voltar até a molécula originária Que vai voltar até o átomo originário Que vai voltar até a energia originária Que vai fazer parte de um contexto Sei lá De entropia existencial Que é o Big Bang Que vai dar na vida inorgânica Que vai gradando em complexidade até se tornar orgânica Que vai gradando em complexidade até se tornar 1 mais 1 igual a 2 Não é legal? Então, a pegada é Se você tem uma cultura 1 mais 1 igual a 2 Ela está respaldada em 200 mil anos De história de tecido software social Tecido software? Foi burro Tecido social Se você quiser que o mais 1 seja igual a 3 Você precisa ter um software moldado Numa comunidade específica E com justificativas Porque 1 mais 1 é igual a 2 Por um monte de justificativas Que eu não tenho a mínima ideia E a maioria das pessoas também não tem Porque a gente aprende a resposta Não aprende o processo Ponto Mas tem o processo Qual é o processo? Eu não sei Nem eu, nem você deve saber Se você souber, me explica Por favor A pegada é Se você quiser que 1 mais 1 seja igual a 3 Você vai ter que ter um processo justificativo De software social de 200 mil anos Não necessariamente de 200 mil anos Enfim Vai ter que ter um software social Não sei de qual temporalidade Qual historicidade Vai ter que ter um software existencial De corpo social De corpo humano De sociedade De cultura Então Para uma pessoa provar Que a Terra é plana Dentro do software Da Terra global Ela precisa De justificativas Só que o peso das justificativas Aí é Qual o peso de uma justificativa? Qual a hierarquia Da justificativa? Você pode dizer Que por ter 200 mil anos de história Você está certo Mas você está certo Digamos que a existência Como um todo Possua Eu não sei Eleva Pega um número Que é o 200 mil Eleva a potência De 3, 5 milhões Esse é o tempo da existência Então Do mesmo modo Como você está argumentando Aqui em 200 milhões de anos Ou é o argumento Que a gente vai usar O tecido social O software social Foi criado Para justificar Que o mais um é dois Você vai ter que justificar Que o mais um é dois Em comparação Com esse Número Gigantesco Elevado A Temporalidade Que seria o infinito Que seria o Sei lá 500 com 5 milhões De alguma coisa Então Nenhum dos dois Está certo Nem o cara Que fala Que o mais um É igual a dois Nem o cara Que fala Que o mais um É igual a três Nem o cara Que fala Que a terra é plana Nem o cara Que fala Que a terra é redonda A pegada é Idioma Você fala Português Ele fala russo Vocês podem Coadunar E falar Uma terceira língua Ou vocês podem Conflitar E falar Você tem que Falar português Ou você tem que Falar russo E você colonializa O outro E você submete O outro A cultura E você obriga O outro A seguir Os padrões vigentes Atuais Que é a verdade Que é a crença Que é a realidade Que é como a realidade É entendida O que eu quero dizer Com tudo isso É que a verdade É moral E a verdade É arbitrária E tem uma pegada De Eu não lembro a palavra Quando você pega O passado E lê ele De maneira Diversa Através do ponto De vista Do presente Você faz Uma Tem uma palavra Para isso Eu não vou me lembrar Agora Mas você faz Uma releitura Envesada É aquele tipo De leitura Que está lendo A partir de um outro Ângulo E está materializando Uma realidade A partir de um outro Ângulo É uma leitura Ah Tem uma palavra Para isso Eu não me lembro mesmo Eu sabia Eu esqueci a palavra Faz tempo Na verdade Talvez eu lembre Mas de um modo de outro Seguindo Porque se for tentar lembrar a palavra Vou demorar uma vida Nem vou lembrar Enfim A pegada é Existência humana É acúmulo Como eu estava dizendo No título do vídeo É o acúmulo da identidade O acúmulo de identidade O acúmulo de identidade É herança Herança Tempo espacial Então é defesa É defesa da herança É defesa da identidade A sua identidade É o seu nome A sua identidade É o seu vocabulário A sua linguagem A sua identidade É as suas expressividades O que você entende Como sentimentos O que você entende Como conhecimento O que você entende Como realidade É como se fosse Uma trick Sabe Esse software Histórico social Histórico temporal De coadunação E de sedimentação De uma verdade Específica pontual É uma identidade De matrix É uma identidade Que ela dá As fronteiras Da realidade E as fronteiras Da realidade São o abstrato O subjetivo E o materializado Através disso É a potência Da realidade E a vida Não vida É a potência Da realidade E a organicidade E a não organicidade É a potência Da realidade Se é célula Se é elétron Se é átomo Se é energia Se é movimento Se é direita Ou esquerda Se é alguma coisa É um modo de entender as coisas Não é um modo absoluto Não existe absoluto Embora seja um paradoxo Mas eu vou falar Não existe um absoluto Humano Ou seja Tudo aquilo Que é dito Como configuração Expressiva Que descreve E significa o mundo Que descreve E dá uma qualidade Para o mundo Ou para a existência É farinha É etéreo É efêmero Mas é extremamente útil É útil porque É o que a gente consegue fazer Para viver Mas o que Entra em conflito com isso Ou seja Aquilo que vai contra Esse sem querer Não é inferior Nem superior É potência também Com outras consequências Com outras circunstâncias Com outras vazões Potenciais O acúmulo da identidade É um E o conteúdo Acumulando o conteúdo É como É um modo de vida humano E tem o conflito Que isso gera Que é o conflito Da defesa Da identidade A defesa do acúmulo É uma coisa Que eu falo sempre Para mim mesmo E agora eu vou falar Para quem ouvi Eu não sou uma pessoa Que quer Ler mil livros Ver mil filmes Adquirir conhecimento Sobre a existência Cultural humana Eu sigo o senso comum E a convencionalidade Eu sigo Um mais um e dois Eu não vejo isso Como absoluto Mas eu não vou pegar E ser um acadêmico Que vai estudar A história da filosofia inteira Ou a história da matemática inteira A história da engenharia inteira E como se isso Estivesse me preenchendo Porque não está me preenchendo Se eu viver Como um indígena Se eu viver Como um aborígene Se eu viver Como um membro Do povo ártico Se eu viver Como um membro Da sociedade atual Capitalista Acadêmica Se eu viver Como um camponês Se eu viver Como alguém Que viveu Há dois mil anos atrás Ou como alguém Que vai viver Daqui dois mil anos Se eu viver Como um cara Que é banqueiro Se eu viver Como um cara Que é Médico Vai ser a mesma coisa Não vou ser especial Eu vou ser parte Efêmera Do tecido existencial E a minha identidade Não vai ser melhor Ou pior Que a de ninguém Por isso que eu não sou Eu não busco Como existência Essa paranoia De ter que Aprender a ler Ganhar uma carreira Fazer faculdade Estudar Virar pesquisador Ou whatever Aplicar uma profissão Aplicar uma vertente De verdade Que vai se manifestar Através da sua Constituição E coordenação Como indivíduo Na sociedade Que você é moldado Com essa identidade Por exemplo De engenheiro E exerce essa função Na sociedade Ser engenheiro E acredita que essa função Tem consequências específicas Fazer um prédio Como se fosse Especial É uma consequência pontual Eu diria Horizontal Com qualquer outra Consequência pontual Se eu estou vivo Ou se eu estou morto Não importa Existencialmente falando Antropocentricamente falando No sentido de Ter qualidades Sentidos morais Que regem O significado Da existência humana Importa Importa O ponto é Eu não sou dogmático Eu não sou religioso Importa Mas eu não ligo Que outra pessoa Questione Eu não ligo Que alguém Seja terraplanista Tudo bem Que o terraplanismo Ele tem ali Uma comunidade Específica De crença Assim como O mais um É uma religião Ou o globalismo É uma religião O terraplanismo É uma religião E tem adeptos As justificativas Deles Tem um software Muito frágil E eles são Como se fossem Bugs no sistema Vírus no sistema Porque eles estão Contra A formação convencional O senso comum O que é vigente De acordo com o tecido Cultural Simples assim Mas eles não são inimigos Eles podem conviver A gente pode conviver Com a diversidade deles Quem acredita nisso Quem defende isso Que é uma grande Quantidade de pessoas A gente vai ter que gerenciar Essas pessoas Para que eles não cometam Equívocos que façam mal Para o tecido social Contemporâneo Como por exemplo O movimento antivacina A gente sabe que se a pessoa Não tomar vacina Ela causa um efeito Colateral em cadeia Um efeito dominó Que vai causar doenças E morte E tragédias E consequências inadequadas Então o que a gente faz A gente fala Você pode ser antivacina Mas de acordo com a lei De acordo com as regras Vigente você vai ter que tomar vacina Vai ter que vacinar seu filho Não tem o problema Com a sua fé antivacina Mas se você quiser Construir um prédio Ou no caso For matemático Vai ter que ser 1 mais 1 igual a 2 Se você quiser Fazer astronomia A Terra vai ter que ser globalista Se você quiser Ser antivacina Você pode ser antivacina Mas você vai ter que seguir a lei Que é a lei do tecido social Que é o software vigente Não é um software opressivo É um software de convivência Se você quiser falar russo Você fala russo Cara Não tem problema nenhum Em você ser russo Ou em você ser inglês Ou em você ser chinês Em você ter culturas específicas Em você acreditar em deuses específicos Religiões específicas Eu acredito na minha religião Minha religião científica Minha religião científica Seria a religião adequada Onde os dogmas Estão instituídos Como convenções Como um software aceito Que é herdeiro De um tecido social Histórico Temporal Que não tem peso E eu não tenho que agredir o outro Por ele ser diferente Mas eu não posso deixar o outro Querer tomar o trono Porque não existe trono Existe coexistência Eu não posso deixar o outro Dominar a realidade E falar Agora ninguém mais toma vacina E esse esquema de Estamos tomando vacina Não quer dizer que tem um rei Um imperador Ou um poder Que queira isso como um dogma É um modo convencional Um contrato social Se todo mundo Exatamente todo mundo Ou a maioria A grande maioria For 70% das pessoas Que vivem num país Falar Não quero mais vacina A gente vai abraçar as consequências Se falar que Um mais um Não é mais dois Ou que a terra é plana E se for 70% 80% da população Não tem essa De os 20% estão certo Não tem essa De o software anterior Tá certo Mudou a cultura Mudou a linguagem Mudou o idioma O português De 1500 Não é o português Do anos 2000 É um outro português Mudou a cultura E os 20% vão chegar E falar Olha Eu quero tomar vacina Agora Se os 70% Impedirem que você tome vacina Aí tem um dogma de reino Então Em parte sim Tomar vacina É um dogma de reino É um dogma de comportamento É uma espécie de Reificação Cultural Que força A gente ter Uma consequência específica E a consequência específica Que vai ser forçada Se o cara quer antivacina Se a comunidade For antivacina É a consequência De outra doença De um monte de gente morrer De criança morrer Enfim Acontece Uma espécie humana Não é especial A pessoa vai morrer De um modo ou de outro Uma pessoa imortal Vai morrer De um modo ou de outro Vai Porque Que transforma Pode ser que Entendendo de um modo diferente Entendendo como Não identitário E não tendo Um acúmulo de identidade E de conteúdo A gente possa pensar Que a gente é Existência energética E a gente não morra Do mesmo modo Que a gente não nasce Dá pra reentender o mundo Do mesmo modo Como a gente pode Como eu falei Falar um outro idioma É um outro idioma epistêmico É uma outra realidade De conceito De compreensão Da realidade É uma outra Materialização Da realidade É uma outra matrix É um outro software Ele não é melhor Nem pior Que nenhum software vigente Não existe Software melhor ou pior O software de Vênus Ou dos habitantes Unicelulares Microscópicos De Marte Ou de Outro planeta Que talvez existam Seres microscópicos Ou o software De uma bactéria Ou o software De um mamífero Ou o software De um réptil Ou o software De um indivíduo Dentro do nosso Bairro social Que é um humano De um século Ou mesmo contemporâneo De um outro país Ou mesmo da nossa cidade Da mesma escola Que aprendeu com a mãe E o pai dele Que chocolate é mais gostoso Do que baunilha Não está errado Ou que aprendeu com a mãe dele Que o feijão Que é mais saudável Comer feijão de bico Que é feijão nordestino Do que feijão carioca Ou que é mais saudável Se alimentar de vegetal E não comer carne Não está errado Tem consequências diversas As consequências Não são melhores ou piores As consequências São consequências Se você vive 10 anos Está tudo bem Se você vive 100 anos Está tudo bem Se você vive mil anos Está tudo bem Se você nunca morre Está tudo bem Se você morre Está tudo bem Isso é difícil de aceitar É difícil de entender O acúmulo de identidade É uma defesa De um software De um senso comum De um acúmulo Circunstancial E em grande parte Convencional Que é vigente Pela maioria Que ele é Um processo Histórico Cultural Temporal Como eu disse De mais de 200 mil anos E não é verdade Nem mentira E não é melhor Nem pior É o que aconteceu Por isso que a gente Por isso que eu falo Eu sei que é doloroso Mas a gente não é melhor Que uma pedra A gente não é melhor Que oxigênio A gente não é melhor Que uma gota da água A gente não é melhor Com um fóton Ou com um elétron E tudo aquilo Que a gente põe em linguagem E significa E molda Como realidade Como mundo Como existência Como entendimento Das coisas Não tem hierarquia Pode ser entendido De outros modos Pode ser entendido Como um indígena entende Pode ser entendido Como um alquimista entende Ou como entendia Porque agora não tem mais alquimistas Eu acho Pode ser entendido Como o cara da periferia entende Pode ser entendido Como o cara que mora No prédio No terraço Bilionário Entende Logicamente Que tem consequências brutais Capitalistas E de injustiça Vigente no tecido social Eu não estou dizendo Que não existe isso Estou dizendo Que isso aí É parte do software A gente pode reformular o software Assim como O movimento antivacina Não deve ser vigente Para que a gente Não cause epidemias E um monte de gente morra Como morria Há três séculos atrás Na era medieval Quando não tinha saneamento básico Quando não tinha Esse controle científico E era mais selvagem Digamos A gente tem que controlar O bilionário Para o bilionário Não ser o genocida Porque o bilionário É o vírus O bilionário É o antivacina Vigente na sociedade atual Ele é o bug Na sociedade atual Que causa a morte E destruição Só que ele é aceito Porque a sociedade capitalista Vê como se isso fosse Senso comum Como se isso fosse Convencional Ou seja O bilionário É a convenção aceita A convenção aceita É que as pessoas morram Por causa que o cara É um bilionário Que acumula poder Tira dignidade Acumula propriedades Escraves os outros Emprega os outros Enfim O software é esse E esse software Não é melhor ou pior Que o outro software Ele é simplesmente A realidade E a gente pode reformulá-la Assim como a gente Reformulou O mundo Assim como a gente Cria prédios Cria estradas Cria escolas Cria cultura Cria alfabeto Cria linguagem Cria matemática Cria globalismo Cria terraplanismo Cria religiões A gente pode criar Um mundo onde Não tenha bilionários Só que tem que ser Uma tecida social Pode ser que daqui 200 anos Não existam bilionários Não exista Essa injustiça Específica na realidade Porque é um acúmulo De identidade E conteúdo Como modo de vida Entenderam o título Do negócio? É um acúmulo De identidade E conteúdo Como modo de vida Que gera consequências Das mais diversas E é muito Muito Mas muito sutil É quando você Chega a uma pessoa E fala Não existe amor No sentido absoluto Não no sentido De fé De religião Porque ela acredita nisso E a pessoa fica sentida Como assim? Eu acredito no amor Eu acredito na humanidade Eu acredito no significado Eu acredito em alguma coisa Ou você fala Para a pessoa E fala Não existe vazio A pessoa Mas peraí Eu sou niilista Eu não acredito em Deus Ou não existe ateu É um modo cultural De expressão Entra em bug Com a configuração De idioma dela É a mesma coisa Que você chegar Para um russo E apontar para uma casa E falar casa Para ele ter outro nome É equivalente Você pode chegar Para um ateu E falar Deus existe Eu acredito em Deus E não tem que Ter conflito Com existir Ele chega e fala Eu não acredito Eu dou o nome De outro modo O que você chama de casa Ou o que você chama de Deus Eu não chamo de Deus Eu não chamo de casa O processo cultural Que você está inserido Que é a sua religião E não é a minha religião Então A minha religião ateística Ela considera Esses parâmetros De justificativas Enquanto a sua Considera esses Eu não quero te converter E você não quer me converter Então vamos conviver Um fala português Um fala russo Um fala chinês Um fala japonês E um fala talandês E um outro fala inglês Isso é vida Isso é cultura Isso é quando a identidade E o conteúdo Como modo de vida Não acumula ainda Porque vai ter o acúmulo cultural O acúmulo do software Convivem Coexistem Harmonicamente Sem que tenha Um conflito arraigado Onde um seja inimigo Do outro E esse é o ponto Pacifica-se Tem pontos Que são regulatórios Marcos regulatórios Como eu falei Por exemplo Da vacina Que é um senso comum Vigente Sensível É uma coisa Que tem que estar Dentro da Do convenção Da convenção Que funciona Aí tem outras coisas Por exemplo O assassinato Tem que estar dentro da convenção Não pode matar pessoas O estupro Tem que estar dentro da convenção Não pode estuprar pessoas Pedofilia Está na convenção Não pode ser pedófilo Entendeu? Você educa as pessoas Mas não como se Isso fosse certo e errado Mas sim como se Isso fosse o software Para as pessoas Se programarem De maneira aberta E ter um software livre Em vez de um software proprietário Ou software fechado Que seria A moral Absoluta A moral De De domar o outro De convencer o outro De submeter o outro Que é o que é Mas isso que eu estou falando É bem utópico Na verdade A gente tem sim Um soft power Um poder leve Vigente Como eu falei Tem que ter vacina Então tem um soft power Tem um poder mínimo Que é exercido Pelo acordo político Social Vigente Assim como a gente fala Português Então a gente tem Uma convenção Que tem um poder Junto a convenção Ou seja Um mais um É igual a dois A palavra maçã Se refere a maçã A palavra casa Se refere a casa O verbo É uma maçã Junto da linguística Que eu não tenho A mínima ideia Do conhecimento linguístico A história É um campo do conhecimento A geografia É um campo do conhecimento Outro A filosofia É um campo do conhecimento Outro Conceitos Eles podem ser porosos Ou eles podem ser Ditatoriais E sempre vive nesse fluxo Caótico De conflito Onde ao mesmo tempo Que ele é poroso Não é tão poroso Ao mesmo tempo Que ele é uma regra Ele não é uma regra Ao mesmo tempo Que ele tem Flexibilidade Ele é inflexível Então sempre tem Essa dicotomia Bizarra Nas relações humanas Se se pacificar Se se pacificar Essa dicotomia O acúmulo de identidade Conte o modo de vida Se torna de um jeito Se não se pacificar Ele é de um outro jeito Então O jeito atual Que é o modo Como as coisas são Que elas não É como a metáfora budista De que as coisas não tem essência De que elas são transitórias Que elas não tem identidade Mas elas são processuais Então elas estão Por exemplo Você pega um objeto Ele está com aquele nome específico No segundo seguinte Ele pode ter outro nome Ou ele pode estar Com outra natureza específica Mas ele não tem natureza essencial Ele não tem natureza real Ele é Convenção Convencional Ele não tem natureza última Isso é um pouco Filosofia Madiamaka Dá para aplicar isso No tecido social De maneira ética Onde a ética Não é essencial No sentido de ser identidade Mas pode ser No sentido de estar Em um momento Você usa ela Como ela está sendo usada Em outro momento Você usa ela de outro modo Mas ela nunca vai ser Identitária Ela nunca vai ser dogmática Ela sempre é transitória Tanto no sentido material Quanto no sentido moral Quanto no sentido epistêmico Quanto no sentido religioso Quanto em todos os sentidos possíveis Que você queira dar sentido Quanto no sentido Tropocêntrico também Então é essa delicadeza Que se lida com o acúmulo De identidade e conteúdo Como modo de vida E é por isso que eu Não me sinto inferior A um acadêmico Com 20 anos de estudo Que leu 30, 40 Mil livros E eu não li nenhum deles Eu não preciso ser ele Eu sou eu Eu sou pleno Eu sou hierarquicamente Equivalente a ele E a minha verdade É hierarquicamente Equivalente a dele Só que como nós temos Um tecido social De senso comum E de convenção Ele tem uma postura Uma espécie de função Na sociedade Que É uma espécie De função econômica Na sociedade Função de Acúmulo de poder Onde ele tem Certas capacidades Que dão certas Consequências Por exemplo Se ele é um químico Ou um físico Ou um biólogo Ele gera Certos modos De vida Que eu não posso gerar Porque eu não tenho Esse acúmulo De manejo De ferramentas Mas Essas ferramentas Que ele maneja Não são Identitariamente Ou de conteúdo Superiores As minhas ferramentas Ou as minhas verdades Se eu quiser Ser terraplanista Antivacina E Falar que o Mais um é igual a três Sem ou com justificativa Eu posso Eu posso ser um bug Na sociedade No tecido do software Posso Como o software Vai me tratar É uma outra pegada Se ele vai me excluir Me tornar um párea Se ele vai me agredir Se ele vai querer me convencer Me domesticar É uma outra história Normalmente O software Ele faz isso Ele domestica Convence A cultura Imperializa Colonializa O outro É vigente isso O ponto é O software Não precisa ter Esse tipo de mecanismo Ele pode ser um software Que fale Convencionalmente Em sexo comum Você não pode exercer Essa função específica Porque você não possui Esse conhecimento Mas você é igual a mim Hierarchicamente Somos iguais Eu te respeito Você não vai passar fome Você não vai passar frio Você não vai ter dor Não vai ter sofrimento Eu não vou te causar Opressão Porque eu sou diferente de você Eu quero ler mil livros Eu vou ler mil livros Mas esses livros Não significam Uma vírgula a mais De valor real Do que você Que não leu esses mil livros Do mesmo modo Que eu estar interagindo Com a natureza E compreender o nome das flores E ser um Jainista Ou um Sei lá Um hippie Talvez Não me torna superior A um cara que é acadêmico A um cara que é burocrata A um cara que é político A um cara que é cientista Não Não tem hierarquia Em nenhum dos lados Somos todos Iguais na diversidade Ponto final E essa é a história É a moral da história E é isso Eu sei que isso aqui É um pouco dogmático No sentido de que Eu estou Forçando A não hierarquia Ou sendo Forçando a não sofrimento Forçando a não agressão Ou seja Forçando a não violência Indiretamente Que é um modo De soft power também Faz parte Eu não sei como não ser paradoxal É isso pessoas Obrigado por me ouvirem E até o próximo vídeo Fazendo uma coisa mais religiosa Talvez Mais hippie Não sei E eu não sinto peso na consciência Por ser otaku Sinto muito Eu não sinto peso na consciência Por falar as coisas De maneira não rigorosa Eu não sinto peso na consciência Por ser eu mesmo E eu não me sinto inferior a ninguém E nem superior também Até mais pessoal Falou Tchau 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 Tchau